Boa noite, queridos amigos e amigas, agradecendo imensamente a confiança dos trabalhadores da casa ao me convidarem essa noite para dividir aqui com vocês um pouco do ensinamento da doutrina no aspecto em que falamos sobre a caridade. Como a leitura que a Adri fez para a gente, o foco dessa noite não será na caridade que a gente acaba batendo bastante da material, da esmola. Essa noite a gente vai falar tentando trazer um pouco para a nossa realidade a caridade por pensamento, a caridade por palavras, por ações e a caridade dentro do lar. E eu me coloco aqui também como serva nesse processo de aprendizado e o qual a gente tem como guia o nosso Mestre Jesus, a nos inspirar nessa busca para sermos pessoas melhores. Então, não que a caridade material não seja mais necessária, pois sabemos que ainda há irmãos que precisam de abrigo, irmãos que precisam de agasalho, de alimento, a esmola ainda se faz necessária. Porém, a caridade liga o benfeitor ao beneficiado em várias maneiras e essa se encontra disfarçada. Podemos ser caridosos em formas bem simples, que pode fazer tão bem quanto a esmola. Em uma sociedade em que cresce principalmente o sentimento de solidão, de não se sentir amado, de não se sentir valorizado, de não ter alguém que te entenda sem aquele julgamento, podemos sim, irmãos, auxiliar além do que podemos tocar, além do palpável, auxiliando com os nossos corações. E no livro dos Espíritos, na questão 879, onde Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí ele recebe a resposta Então, Jesus, ele é realmente o maior exemplo do que significa praticar a justiça e amar a benevolência. Ele estava sempre associado livremente entre os pecadores. Ele, em momento algum, se colocou como superior. Ele tratava todo mundo de forma honrosa, de forma respeitosa. As mulheres, os samaritanos. Ele ensinou sobre a alegria de se guardar os mandamentos de Deus e procurou elevar, em vez de condenar. Os que tinham, principalmente aqueles que tinham dificuldades. Então, para uma pessoa praticar caridade, a gente deve se comportar de forma honrosa perante Deus e, principalmente, perante as outras pessoas. Uma pessoa justa, civilizada em palavras, em ações, e reconhece que as diferenças de perspectivas ou de crença, isso é bem interessante, as perspectivas de crença, as diferenças, não impossibilitam que haja genuína bondade e amizade. A gente, às vezes, até nós mesmos, como espíritas, a gente se coloca, até eu mesmo tento sempre me olhar, quais as pessoas às quais eu estou me relacionando. Será que eu estou sempre buscando aquelas pessoas que pensam igual a mim? Será que eu estou sempre buscando a companhia daquelas pessoas que têm a mesma religião, que têm o mesmo modo de pensar, que têm as mesmas convicções que eu tenho? Isso nos deixa muito estagnados. Acho que é nesse momento em que a gente se relaciona com pessoas diferentes, que há essas trocas, é quando a gente consegue realmente se lapidar. Então, é muito importante a gente, falando aqui de seres que estão tentando se elevar espiritualmente, de não só a gente também conviver com os espíritas, mas também conversar sobre Deus, sobre amor, com outros irmãos de outras religiões, de forma muito aberta, com os hindus, com os muçulmanos. Acho que todos nós que estamos nessa caminhada, a gente está querendo se melhorar de uma mesma forma, independente da sua religião, independente de labels. Então, as pessoas que amam a benevolência não julgam, elas se manifestam com paixão pelos outros, especialmente pelos menos afortunados. São gentis, amáveis, honradas. Tratam as pessoas com amor e compreensão, a respeito de características como raça, gênero, filiação religiosa, orientação sexual, situação socioeconômica e diferenças relacionadas a grupos sociais ou à política. É por isso que a caridade expressa o próprio amor, o direito do homem respeitado, mostrando a ele seus deveres sem violência. Temos visto vários protestos que se iniciam até com boas intenções, mas que acabam tomando rumos impróprios pelo fato de, sob quais circunstâncias são conduzidos com revolta e violência, perde durante o caminho todo o caráter, perde o valor digno, pois não é feito com amor, justiça e caridade, pois essas andam juntos, andam inseparáveis. Eu até coloquei aí a figura de uma massa de pão. Eu sou apaixonada por pão, adoro pão. E para os que gostam de cozinhar também, sabem que para fazer um pão a gente precisa juntar o trigo, juntar a água, juntar o fermento, o sal, mistura e amassa, amassa, amassa. E depois que aquilo tudo está misturado, que aquela massa do pão está toda ali misturada, você não consegue dizer, ah, tira o trigo aí, vamos retirar o trigo dessa massa. Não, aquilo está junto, já faz parte um do outro. E é assim que deve ser praticada a caridade também, com amor, com justiça e sendo realmente inseparável. E na época em que Jesus veio entre nós, existia, existe essa palavra, ela continua a existir em hebraico, que é sedaká, e sedaká significa caridade, sedaká significa justiça, sedaká significa amor. Então, é uma mesma palavra, como prova que não há distinção entre essas palavras. Então, se queremos sentir paz no coração, que a gente se esforce realmente para viver essa justiça. Podemos começar com coisas simples, como nós mesmos, as nossas próprias ideias, na nossa própria família, na nossa vida diária, que iremos, com certeza iremos ver a suavidade dessa consciência tomar conta dos nossos corações. não podemos, infelizmente, a gente às vezes tem o hábito de querer mudar os irmãos, mas infelizmente a gente não pode mudar ninguém, mas a gente pode sim mudar nós mesmos. E dessa forma, quem sabe, a gente não consegue influenciar de uma forma boa as pessoas que nos cercam. Nada, ninguém, ninguém consegue fazer uma transformação, uma mudança do dia para a noite. Se a gente observar, inclusive, alguns dos irmãos que estiveram aqui conosco na Terra, como Paulo de Tarso, Santo Agostinho, eles se prepararam por muito tempo, por milênios, para chegar ao estágio de avanço espiritual que nós conhecemos. Então, por que nós também não podemos passar por esse processo? Desde que a gente tenha essa consciência, respeitando o tempo, dando a nossa pequenina contribuição, tendo compaixão, até mesmo de nós mesmos, e incluindo a todos, tratando os irmãos de igual para igual, pois somos todos iguais perante o nosso Criador, somos todos amados. E aí vamos aqui falando sobre os quatro itens principais que mencionamos no início, começando pela caridade por pensamentos. Tem aquela velha frase que diz me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Então, vamos analisar aí de trás para frente. Diga quem tu és e aí sabereis quem andas contigo. Não precisamos ser médios ostensivos para saber quais espíritos nos acompanham. É bem simples, na verdade. A gente só precisa entender que a gente se conecta por pensamento e por afinidade. Então, se você prestar atenção pelo que você está pensando, digamos que eu pense constantemente em adquirir grandes bens materiais. Então, por dedução, a gente já consegue imaginar quais são os espíritos que estão andando comigo. São aqueles espíritos gananciosos que ainda são muito apegados à matéria. E muitas das vezes a gente ainda não... Acho que pelo fato de a gente ainda ser muito limitado, a gente ainda como ser em processo de evolução, a gente ainda está no espacinho devagarzinho da nossa caminhada e a gente ainda não consegue discernir o que parece bom na verdade é mal e às vezes o que parece mal é bom. Então, que a gente possa se esforçar para sair desse pensamento que não nos faz bem e dessa nossa zona limitada, dessa nossa esfera. E à medida em que a gente vai se elevando espiritualmente, vai diminuindo a importância da vida material. A providência divina é muito grande no momento desse acordar, desse esclarecimento que a gente tem. E sempre, eu acho, eu tento sempre pensar como exemplo Jesus, que é o nosso mestre a seguir. Nossa, Jesus agiria dessa forma? Não, talvez não. Então, vale eu repensar o que eu estou fazendo. Talvez eu não esteja agindo ou pensando da forma correta. E aí, falando sobre a causa dos problemas decorrentes, da influência dos espíritos em nossas vidas, essa causa está em nós mesmos. Infelizmente, não tem como culpar ninguém. A causa está em nós mesmos e a solução desses problemas está em nós. Só depende do pensamento correto, da atitude adequada que nós queremos adotar para nossas vidas. Quando soubermos direcionar o nosso pensamento, sempre no sentido da prática do bem, cultivando permanentemente a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito ao nosso semelhante, buscando a nossa elevação intelectual, moral, estaremos agindo de forma com mais afinidade no relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados, atraindo, assim, a presença dos bons espíritos e afastando aqueles mais espíritos inferiores que não nos inspiram com pensamentos bons. E aí, em Marcos, versículo 14, item 38, Jesus nos diz, vigiai e orai para não cair desintentação. Então, Adri, você pode me fazer um favor? Você pode ler para a gente isso aqui? Leram. Você não se importa? De jeito nenhum. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentam em suas boas resoluções e inspira-lhe bons pensamentos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Obrigada. Eu também sempre paro quando é esses romanos, né? Obrigada, Adri. Então, é a importância da prece, da oração. E a gente pode orar, né? A gente pode orar por nós mesmos, não há problema nenhum, não é egoísmo. A gente pode orar pela nossa iluminação, nosso aperfeiçoamento. Podemos orar pelos outros, podemos orar pelos vivos, orar pelos mortos, né? E para entender a prece, é uma transmissão de pensamento, né? Imaginemos, muitos de nós aqui já sabemos disso, a gente usa isso como comparação, que nós todos estamos mergulhados num fluido universal e que ocupa o espaço. E esse fluido, ele recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, né? E quando esse pensamento é dirigido a qualquer ser na Terra, estabelece uma corrente fluídica entre um e o outro, né? Transmitindo esse pensamento como o ar é transmitido pelo sol. Isso ocorre em qualquer lugar que você esteja. Não precisamos nos prender em rituais, de muitas vezes a gente, ah, eu tenho que ir para a igreja rezar, eu tenho que ir para uma mesquita. Não sendo disso respeitoso, né? Nenhuma religião, até nós mesmos, agora que a gente não está conseguindo ir ao centro espírita, pelo contrário, a gente precisa ir para essas casas de orações para nos instruir, para sermos iluminados por palavras, para termos a nossa reforma íntima. Mas isso não necessariamente significa que a gente precisa só orar dentro de um recinto assim. Não, a gente não precisa. Deus vai escutar a nossa oração no momento do banho, se você está lá lavando aquela louça depois da janta. Então, tudo é a intenção. Tudo pode ser uma oração simples, curtinha, mas desde que seja feita de coração, ela será atendida, será ouvida. Os espíritos bondosos irão entregar até Deus essa oração. E aí a gente fica aquela pergunta, então tá, como que a gente pode alimentar esses bons pensamentos? De repente, uma leitura, uma leitura edificante, uma prece, como a gente já comentou, uma meditação, cuidar de si, tentar... Às vezes a gente se pega demasiadamente pensando demais nos outros, até por se preocupar, por gostar demais, mãe, filhos, irmãos. E aí a gente acaba também tendo essas dificuldades em lidar com as diferenças de pensamento. Então, que possamos ser caridosos em nossa maneira de proceder, principalmente para os que não pensam iguais a nós. Que a gente possa abrir brechas em seus corações, mas sem chocar, sem não ser... Não sendo... Como é que eu posso dizer? Não sendo tão... Às vezes a gente não pode dizer a verdade de uma forma tão dura, né? Principalmente as pessoas que a gente ama. Então, que a gente possa orar pelos pobres, pelos enfermos, pelos abandonados. E isso, com certeza, vai aliviar os corações de muitos irmãos. E aí a caridade por palavras. Freud, ele considerava o ser humano totalmente educável, né? E o desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. O treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, no uso da palavra dirigida ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora. São autênticos ensaios da qualidade superiores, que vão, pouco a pouco, desenvolvendo o novo interesse para elevar a nossa moral. Então, Kardec, ele afirmava que se houvesse, pelo menos, uma ideia do mal, do que seja o mal, isso já há um progresso. Se, diante de uma situação, digamos assim, uma situação negativa, a gente tem que ter muito cuidado com o uso das palavras. Às vezes, a gente se deixa levar pela raiva, pela emoção, e acaba dizendo palavras que magoam as pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, e a gente tem que entender que aquilo não vai resolver, pelo contrário, vai só piorar. Isso vai gerar ainda mais desequilíbrio, e palavra é que nem um tiro. Depois que você lançou ali, ela acertou o alvo, você não tem como voltar atrás. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, principalmente, ainda que a gente veja, receba algumas palavras assim, com grande teor ofensivo, que a gente não revide. É difícil dizer que, pô, nossa, como é a gente conseguir identificar esse sentimento, é trabalhar, e não guardar rancor, e ter em mente que todos nós somos seres imperfeitos, e todos nós somos seres que estamos em processo de evolução, suscetíveis a errar. Então, ter a misericórdia desse irmão que te ofendeu por palavras, e a gente retribuir, não da mesma forma, e sim tentando conversar de uma forma mais humanizada, elevando aquilo que se fala. E, se possível, no momento, se você não souber o que usar, quais palavras usar para amenizar aquela situação, o melhor, pelo menos, se calar. Então, cultivar a sinceridade com bondade, para que a fraqueza agressiva não lhes trague aqueles bons momentos no mundo. Vou usar aqui mais gente para me ajudar. Mi, você pode ler para mim, por favor, enquanto eu pego uma aguinha? Você se importa? Mi, você está aí? Desculpa, eu estou lendo aqui, mas eu estou a ver. A educação da cidade. contribui de maneira especial para o exercício feliz da palavra. Falar sem pensar é ato comum, automático. Pensar antes de falar resulta da conquista dos valores morais e espirituais que dignificam o homem. Joana de Angeles. Obrigada, Mi. De nada. Então, eu, durante uma prática de meditação, ficou muito gravado na minha mente essa frase que esse, eu não lembro o nome dele, que ele mencionou, mas que era sobre práticas de compaixão e afirmação. E ele falava assim, que possamos, ao invés de responder automaticamente a um determinado evento, que a gente possa pausar, respirar, observar, e aí sim responder. Como é difícil, né? Mas é algo muito interessante para a gente refletir, para a gente tentar se controlar naquele impulso de responder imediatamente. E aí é nesse momento que a gente acaba, muitas das vezes, machucando ou falando coisas que a gente possivelmente vai se arrepender depois. Andressa, você pode repetir, por favor? Posso, sim. Deixa eu pegar aqui minha anotação aqui que eu ouço e não saio do... Então, que a gente possa, ao invés de respondermos instantaneamente a eventos, deixa eu voltar aqui para pedir um. Então, que possamos, ao invés de responder automaticamente a determinado evento, que a gente possa pausar, respirar, observar e aí, sim, responder. Obrigada. De nada. Como é que está o tempo aqui? Acho que eu tenho que dar uma corridinha, porque eu tenho bastante coisa para falar. São 8h25. Obrigada. mais ou menos 10 minutos. Pois é. Tem que ter. Então, eu vou dar uma corridinha, mas acho que dá, sim. Então, e a caridade por corações. Acabamos, a gente acabou de falar sobre a caridade por palavras, a fala, e Deus, até lembrou a gente no estudo do domingo, que Deus, em sua infinita sabedoria, ele nos deu dois ouvidos e uma boca, que era com a intenção de que a gente falasse menos e ouvisse mais. Então, assim, eu sendo bem direto ao ponto, é que se tem uma coisa, se tem um presente que a gente pode dar maior a uma pessoa é ouvi-la em sua total atenção. De repente, às vezes, a gente está com aquele amigo que está passando por um momento difícil e está precisando conversar com alguém, que você possa sair e se encontrar com ele. Está presente ali, prestando atenção ao que ele está realmente querendo dizer, não está ali no celular, não está preocupado com a hora ou com o que tem que fazer amanhã com a lista do mercado, coisa assim, não, realmente está ali, prestar atenção, olhar no olho, ligar para pessoas que você se importa, que você ama e dizer, olha, o quanto você é importante para mim, o quanto eu sinto sua falta, dar um presente, dar um livro, um livro para uma pessoa em que, nossa, olha, lembrei de você, acho que esse livro vai ser muito edificante para você. Então, é claro, a caridade de ações solidárias. O melhor é nos enquadrarmos em algum trabalho na sociedade em que vivemos, onde a gente possa ofertar um pouco de nós, um pouco do nosso tempo, de nossa dedicação, em prol do nosso semelhante e de nós mesmos, pois quem mais se beneficia é aquele que pratica a caridade. Deixa eu ver aqui, será que tem mais alguém que possa ler aqui para a gente? Claudinha, você se importa de ler? Desculpa, tenho que tirar do mudo. Obrigada. Por aí, está meio pequenininho, deixa eu aumentar aqui. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado, unicamente no contato com seus semelhantes. nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Obrigada, Claudinha. De nada. E aí, eu coloquei alguns tópicos, acho que a gente tem que primeiramente conhecer, como já diria o nosso Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Então, algumas das razões pelas quais eu sou motivado a praticar alguma ação solidária de praticar a caridade, porque eu quero buscar uma elevação espiritual, porque eu quero me redimir de algum erro do passado, porque eu quero incentivar as crianças em ação, educação social. Então, coloquei aqui algumas razões para a gente refletir e nos motivar. Isso até nos ajuda a direcionar qual tipo de ação a gente tem mais afinidade. E aí eu vou tentar ser breve aqui numa historinha que o Chico conta nesse livro do Mandato de Amor, a história do Gregório. O Gregório era um irmão cego que apareceu lá na cidade do Chico e ele andava pelas ruas, estava morador de rua e ele dependia das crianças que levavam ele para lá e para cá, guiavam ele pelo braço e até que um dia o Gregório estava com um garotinho atravessando um trilho de trem e esse garotinho, o trem estava se aproximando, esse garotinho se assustou e saiu correndo. E aí o Gregório não enxergava, ele apressou o passo, tropeçou, caiu o barranco abaixo e ele ficou todo machucado, todo estrupiado, tadinho. E aí a casa espírita lá do Chico abrigou ele por algum tempo, pegaram ele para cuidar dos ferimentos dele, para ele se recuperar. E aí como todos os trabalhadores da casa tinham seus empregos durante o dia e não conseguiam fazer companhia para o Gregório, ele ficava sozinho o dia inteiro. E aí o Chico pensou, poxa, tadinho, ele cego, doente, passar o dia inteiro ali deitado na cama, sozinho. Bora ver se a gente põe um anúncio ali no jornal para ver se alguém quer voluntariar para fazer companhia para ele por algumas horas no dia, para dar mais alegria para ele. E aí passou-se 15 dias, não apareceu ninguém, até que um certo dia apareceram duas irmãs. E aí o Chico ficou super alegre, poxa, apareceram duas irmãs, elas vieram e elas, poxa, Chico, a gente, se você não se importar, a gente tem um trabalho noturno, elas eram irmãs da prostituição e aí elas tinham o dia livre. Então, se você não se importar, a gente pode sim fazer companhia para esse irmão. Aí o Chico, não, claro, venham e tal, está tudo bem. E aí elas começaram a ir todos os dias, faziam leituras edificantes, conversavam, e aí na hora que elas estavam saindo, os trabalhadores da casa estavam chegando para fazer evangelho no lar e elas acabavam ficando. E aí elas começaram a se interessar, escutar as palestras, aprender sobre Allan Kardec, aprender sobre espiritismo, comprar alguns livros, começaram a estudar. E aí o tempo foi passando e o Gregório se recuperou. E aí os irmãos da casa fizeram uma vaquinha e aí compraram uma passagem para ele, ele conseguiu voltar para a Bahia. E aí depois cada um se voltou para as suas atividades e aí as duas irmãs ficaram super tristones, elas, poxa, a gente agora não tem mais o que fazer aqui, e a gente estava se sentindo tão bem, a gente já nem, a gente já está se sentindo até assim, tão transformado desde que a gente começou a participar das reuniões, que a gente já não se sente mais feliz na prostituição, já não é uma forma de ganhar pão que nos alegra ou que condiz com o que a gente quer ser. E aí o Chico ficou ali pensativo, ele, vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma essas irmãs. E aí ele mandou uma carta para uns amigos que ele tinha em Belo Horizonte que esse amigo trabalhava para Santa Casa de Misericórdia. E aí perguntou dele, você não tem algum emprego, qualquer coisa para essas irmãs que seja algo digno e que elas consigam se manter. E aí ele falou, a gente tem aqui, mas não é nada muito chique, não é nada muito que é um salário muito alto, mas se elas estiverem dispostas é para lavar aqueles panelões industriais, para fazer a limpeza do hospital. E elas ficaram super felizes. Elas, não, a gente vai, vamos, vamos. Elas se mudaram para Belo Horizonte e começaram a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. E aí depois, com o tempo, naquela época ainda tinham parteira, fizeram treinamento de parteira e aí por muitos anos elas ficaram trabalhando até velhinhas lá, auxiliando, fazendo o parto das crianças e praticando, indo para os encontros da Casa Espírito. Então, assim, como uma coisa tão pequena, uma ação tão pequena, elas estavam ali para ajudar e no final, quer dizer, ele também foi ajudado, o Gregório, mas elas também conseguiram ter a transformação delas a partir desse pequeno momento de caridade dessas duas irmãs. E aí, entrando aqui no nosso último tópico da caridade dentro de casa, em que há pessoas que são tão doces, fora de casa, mas que dentro são sargento. E acho que muitos aqui vão se dedicar, até eu, assim, sou culpada nesse aspecto de, às vezes, a gente querer tudo do nosso jeito, de querer tudo no nosso tempo, né? Mas por que, ao invés de nos fazermos temidos dentro da nossa casa, por que não nos fazermos amados e respeitados? Então, tendo ainda, principalmente como premissa de que renascemos na Terra com as cargas vibratórias do nosso passado. e nós estamos aqui em tarefa de reajuste, né? A relação com que a gente tem com os nossos parentes e familiares, muitas das vezes, faz com que a gente se veja em situações de discórdia, né? E que isso, ao mesmo tempo, nos faz, nos dá essa oportunidade, né? A gente tem que ser grato, inclusive, por essa oportunidade para trabalhar a nossa paciência, para trabalhar a nossa boa vontade, a fé e humildade. Em contato com esses próximos é que a gente tem essa chance do nosso refazimento, do perdão, a maioria das vezes, né? Então, os problemas familiares são muito importantes no nosso processo evolutivo. É no núcleo da família que a gente encontra essa força para nos melhorar, né? pois em casa nós somos nós mesmos, né? Estamos sem as máscaras. Então, deixa eu ver como é que a gente está de tempo, tá? Acho que está curtinho, três minutos. Então, a gente vê ainda, né, algumas situações em que pais menosprezam seus deveres, de que não são comparou com os filhos o que os filhos gostariam de ser, né? Que seus pais sejam. Mas, lembrando que não nos cabe esse julgamento, né? Que, às vezes, a gente precisa passar por aquela situação que já estava no nosso planejamento, né? Na erradicidade de termos aqueles pais, e a lei da caridade nos manda que a gente pague o mal com o bem, que seja, que a gente seja indulgente com as imperfeições dos outros, né? Que não siga o mal do próximo, que a gente possa trabalhar o esquecimento das faltas, das ofensas. E se Deus já nos fala, imagina, se Deus já fala, ame até os seus inimigos, imagina as obrigações, em relação aos pais, né? Obviamente que se temos pais, aqueles pais amorosos, dedicados, muitos dos filhos, né? De forma devotada vão retribuir, vão cuidar com carinho e com amor. Então, isso eu não preciso nem entrar nesse aspecto, né? Da conversa que a gente sabe que é natural. Mas a gente vê muitas situações em que o pai abandonou, que foram pais omissos e que não tiveram aquela relação tão amorosa com os filhos, mas a gente não para para pensar de que, para pensar que, às vezes, possa ser que aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, não soube te repassar o sentimento porque eles não tiveram aquele sentimento, aquele sentimento de amor, aquela ternura. Então, como passar para um ser aquilo que você desconhece, que você não teve? Eu não vou nem entrar nesse mérito porque tem um capítulo inteiro no Evangelho, capítulo 9, que fala sobre honrar pai e mãe, de não somente assisti-los no momento da velhice, mas de dar o conforto, de respeitar, de ajudá-los nas necessidades. A prática da caridade se inicia no lar, mediante nosso modo de agir, frente aos familiares, servidores e todos os que conosco convivem, tratando-os com afabilidade e doçura, independente da situação a qual nos encontramos. E aí aqui alguns tópicos também que coloquei, aqui é praticar a caridade, a ti mesmo, aceitando nossas imperfeições e limitações, prática do amor, do amor próprio e do auto-perdão. Se existe amor a si através de uma relação pacífica com a nossa sombra, com o nosso lado escuro, cuidando bem de nós mesmos, a gente é instantaneamente elevado a aplicar isso aos outros, que a gente se sente mais amado, experimenta aquela alegria de viver e isso automaticamente se estende também para o próximo. A pessoas, auxílio material, saber ouvir, ter palavras de conforto e sem julgamento, apresse, honrar a família, renovação do sistema de crença e superar preconceitos, a gente tem falado bastante da inclusão, a inclusão social, da igualdade, a diversidade, mudar o nosso olhar quanto ao julgamento que a gente já tem formulado, que a gente já carrega de opiniões alheias ou da nossa infância, tentar trabalhar realmente a nossa moral em relação ao que a gente comentou no início da palestra, as nossas premissas juntando o amor, a caridade e a justiça. E aí outras ações do bem, com animais, proteção aos indefesos, adesão a pequenos atos de amor ao planeta, ações de preservação, de repente fazer o voluntariado em casas de reabilitação, asilos, abrigos de animais, e volta aqueles itens do que te motiva, quais as afinidades que você tem, se é para o meio ambiente, limpar o igarapé, fazer voluntariado nos parques, coisas simples dentro de casa, minimizar o uso de plástico, as garrafinhas de plástico, enquanto você está lavando ali a louça, você está ensabuando, desliga a torneira, não precisa estar deixando ligado lá no chuveiro também, se você não está retirando a água, desliga. Então, são coisas tão pequenas que a gente consegue modificar caracteres do mundo. Eu estava ouvindo outro dia uma... Enquanto eu estou trabalhando, normalmente eu fico ouvindo umas palestras e tinha uma jovenzinha ativista falando que é muito fácil de ignorar uma floresta queimando, porque a gente não tem, a maioria das vezes, uma floresta do lado da nossa casa, então a gente não vê. Mas quando pensamos no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, não tem como fechar os olhos, pois os recursos estão cada vez mais escassos. e aí eu coloquei ainda algumas itens que às vezes a gente usa como barreira para não praticar caridade. A gente, ah, não tenho tempo, sou muito ocupado, ah, não tenho dinheiro sobrando. Mas realmente você precisa de dinheiro para algumas coisas, né? Ah, eu não tenho nenhuma ONG que é comprometida, que realmente vai doar para quem necessita, eu não sei o que eles estão fazendo, seu doce, eles vão levar realmente para quem precisa. Então, assim, a gente pensar que a gente está fazendo a nossa parte, se eles estão naquele meio caminho levando para o que não é digno, aí o julgamento vai ser deles, né? De novo, não cabe a nós julgar, a gente está contribuindo com o nosso pouquinho, né? E aí o último, de, ah, serei só um em um milhão, ah, por que que eu vou salvar aqui as garrafinhas de plástico, se olha aí, está todo mundo usando, né? Que diferença vai fazer? Não vai, vai fazer sem muita diferença. E aqui são as referências bibliográficas, e é isso, gente, muito obrigada, viu? Agradeço a paciência, desculpa aí se falei demais. Mas...